Sabe aquela frase, nem tudo está ruim que não possa piorar? Pessoal, agora só faltava essa aí, aí você fala assim, mas Renato, você falou aí de um gás letal, você colocou aí na capa um gás letal, você tá inventando isso, tá tirando a sua cabeça? É óbvio que não, pessoal, é óbvio que eu sou muito burro pra ser muito esperto pra inventar essas coisas, tá? Então vamos ver aqui, tem um instituto chamado METSUL Meteorologia, tá? Esse instituto, ele com base em alguns dados ali, certo? Deu aí esse alerta que vão ficar em níveis altíssimos em partes do Brasil, tá? Então vamos falar sobre isso, realmente o tempo tá dando uma mudada, Pelo menos aqui no Sudeste, pelo menos aqui em São Paulo, tá dando uma refrescada, isso é uma maravilhosa notícia pra todos, tá? Então vamos ver, fica comigo até o final, são oito minutinhos de muita informação. Olha só, eu quero que você comente aqui de onde você está falando, sempre que eu peço, vocês enchem os comentários, e eu fico maravilhado de quantas pessoas de partes do Brasil e do mundo, Japão, Alemanha, Israel, Europa, Estados Unidos, partes do Sul do Brasil, Norte, Amazonas, tinha um cara esses dias da Rússia, meu Deus do céu. Bom, então comente aqui embaixo que eu vou tentar dar um coraçãozinho em todos, tá? Porque eu gosto de dar os coraçõezinhos aí, tá bom? Então deixa aqui o seu comentário, deixa o seu Ahav, deixa o seu gostei, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda muito mesmo, agradeço demais, tá? Se inscreva no canal, tem muito conteúdo interessante aqui pra você, sempre três vídeos por dia com muito assunto, e também três e-books gratuitos de hebraico aqui no site estudodoebraico.com e também se você quiser começar do zero, o seu hebraico a partir de um método israelense. Pessoal, então vamos lá. Renato, o que é isso? Que gás é esse que pode ser letal? Monóxido de carbono devido às queimadas aí, tá? O monóxido de carbono, no caso, é um... Se elevado os níveis de monóxido de carbono, pode ser bastante letal, tá? Existem alguns países que já estão sofrendo demais com essa questão dos incêndios, né? Então é uma alta onda de incêndios, vem devastando, obviamente, partes do Brasil, a gente tá vendo aí, e também da Bolívia, eu fiz um vídeo esses dias, e do Paraguai, tá? E isso, justamente esse alto nível aí dos incêndios, na verdade, esse alto número dos incêndios, acabou elevando o nível desse monóxido de carbono na atmosfera, tá? Existe um satélite europeu aí que mede também essas questões. Olha só, partes do Brasil, as concentrações desse gás tóxico são mais altas no sul da Amazônia, áreas do centro-oeste do Brasil, no sul do Brasil e até em São Paulo, de acordo com as informações, tá? Mas os picos, assim, mais altos, eles foram registrados no sul da Amazônia, em Rondônia, e também ali, a Bolívia, né? Faz uma grande parte de fronteira com o Brasil, e também o Paraguai estão sofrendo demais com esses altos níveis aí, e também com as queimadas e os incêndios, né? O monóxido de carbono, ele é um gás sem cheiro e invisível, que pode ser letal em ambientes fechados e também sem ventilação adequada, certo? E devido a esse perigo, ele é regulado, né, em várias partes do mundo, existem vários institutos que medem ali a composição desse negócio aí do monóxido de carbono. Olha só, essa imagem aqui, ó, essa imagem está, obviamente, mostrando aí o Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, e você vê aí os graus, né? Quanto mais preto, vermelho, pior. Então a gente vê ali, ó, partes do Brasil, sul da Amazônia ali, né? É, partes ali do centro-oeste brasileiro, também Bolívia, Paraguai também está bem feio, tem uma linha ali bem feia, e chegando nessa parte aqui do Brasil. Então nessa imagem aqui dá pra ver bastante, tá? Então, pessoal, é aquela coisa, né, como se não bastasse. Tudo o que a gente está passando, o ar. Cara, qualidade do ar, terrível. Tô com tosse de cachorro, né, eu vi esse tema, achei engraçado. Tosse de cachorro, muita gente com dificuldades pra respirar, o tempo tá seco pra caramba. Eu tava vendo partes de Minas Gerais ali, teve uma cachoeira, pessoal, que acabou secando. E também, ó, uma outra informação aqui, o governo do Rio de Janeiro fecha todos os parques do estado por causa de incêndios. Então o negócio já tá desesperador. E ainda vem essa questão desse gás letal em altos níveis, que pode ser letal, e aí vem o negócio. É aquela, um abismo, né, como diz a palavra. Um abismo chama outro abismo. Lá, mais precisamente, no Salmo 42, né, um abismo chama outro abismo. Então, é aquela coisa. É, até onde o ser humano vai aguentar? Até quando o ser humano vai aguentar essa situação? Né, os nossos pulmões, quem já tem problema respiratório já é um grande desafio, né? Esses dias eu fui fazer um exercício de bicicleta, aí eu tenho uma bandana, né, uma bandana que eu coloco pros dias de frio, né, por conta do vento. Eu peguei essa bandana, umedeci de água e fui andar. Porque se eu respirar, aquela, este ar puro, é, aí você vai fazendo exercício, e isso vai aumentando a intensidade da sua respiração. Então, pelo menos, eu dei uma amenizada. Aí eu vi outros ciclistas pedalando de máscara. E, inclusive, acho que até o governo do estado de São Paulo, salvo engano, recomendou o uso de máscaras ao ar livre, por conta de tudo isso. Então, assim, onde nós vamos parar com tudo isso, pessoal? Então, é uma questão aí que é preocupante, é muito preocupante, né? Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Deixe aí, e te vejo aí num próximo vídeo, tá? Muito obrigado a todos que comentaram. Já estou agradecendo aqui de antemão. Vocês sempre comentam, e eu fico impressionado, né, até onde a nossa voz alcança. Meu Deus, é um privilégio muito grande. Agradeço por você assistir os vídeos aqui. Estou melhorando as edições aqui, ó. Você está vendo muita coisa acontecendo. Tá certo? Cada dia, é melhorar mais aqui a qualidade. Tá certo? Muito obrigado. Fique na paz. Shalom, o Leritraot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.